Ya ya ya, ya 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 Tudo que eu jogo em mim vira moda Juntei com os melhores, cês não faz igual Dizem que minha presença incomoda Em tabi que eu nem ligo, então tá normal Tudo que eu jogo em mim vira moda Juntei com os melhores, cês não faz igual Dizem que minha presença incomoda Em tabi que eu nem ligo Hoje eu quero comer E eu não vou deixar passar nada Mas moleque, come Quero ver mexer essa